Aqui estamos em Red Dead Online, pois o Juan Azulado infelizmente é um cavalo exclusivo do modo online. Isso é sacanagem, mano. Pra quem acha que é necessário alcançar algum nível específico pra comprar esse belíssimo cavalo, tá em um engano. Pois essa variação pode ser comprada a partir de qualquer nível, até mesmo no nível 1. Hum, tá alegre, né? Mas como a alegria de pobre dura pouco, esse horse custa 1.125 dólares ou 45 barras de ouro. O negócio é caro pra caramba.